Música Bora, internet do Acre Me ajuda, internet Já vamos por aqui, ó Já vamos aqui Fazendo um parkourzinho maroto E vamos que vamos, clã Como você é o cara mais doente da sala Já vamos bugando aquela granadinha aqui Já vamos dando aquele luxo maroto Clã, estamos de 120 QTR Estamos com essa casinha bolada aqui Já vamos tacar mais uma granadinha ali, ó O cara sempre luxo por ali Vamos ver o que vai dar aqui Vamos tacar um flashzinho maroto aqui, ó Errou Caralho, mano Me ceguei, cuzão Toma aquele flash aqui Já vamos virar por aqui Eu acho que os caras vão vir em costas aqui Se não tem ponte Tem um que veio aqui maldito Ai, errei tudo Caralho, moleque Morre, maldito, ó Toma aquele mais um aqui na costa Boa Tava ralfado esse, hein Acho que tinha mais um negão aqui, cara Eu vi um negão na borracharia por aqui, mano Cadê o negão? Não, cadê o negão na borracharia? Tá por aqui, mano Vamos tentar virar aqui Eita, cuzão Tem um aqui Mais outro Morre Morre, cuzão Faleceu Negão nas costas Sabia que o negão tava aqui Morre, arrombado Morre Ah, mano Me ceguei Velho Como não matou, velho Dei muito tiro no negão, mano Olha o Oliveira Olha como ele vai Só o Oliveira vivo aí Vamos ver o que ele vai fazer O cara falou comigo aí What the fuck, mano Acriano Oi Amigo Vamos mandar o chat pra ele Tá gravando? Quando? Vamos trovar ele Vamos tacar mais aquela granadinha bugada, clã Vamos que vamos ruxando aqui Os caras tão rindo ali Não sei de que Matamos um, cuzão Matamos um Já vamos ruxando aqui Vamos tacar aquele flash de novo aqui Vamos tacar aqui agora Não cegou alguém Não cegou ninguém Não tem ninguém aqui Tá, vamos explodindo aqui Acabou Opa, fatio, passou Não tem ninguém por aqui Cadê os caras, mano? Tem um cara aqui dentro Mas morem Mais um Ah, morreu Mais um aqui Três de vida, cuzão Três de vida, clã Será que vai dar bom, hein? Tem que dar bom, hein? Ó o Baco Vamos mandar um Vamos mandar um Manda um rap aí Baco, eixo do Blues, cara Quem não conhece, cara O Baco, eixo do Blues É um rap do Nordeste aí Mózica Fez um Um amadiz aí Solicídio pros raps aí Deu uma repercussão aí Mano, o Baco, eixo do Blues Faz um rap muito louco, cara Quem não conhece Confere aí GG Facção carinhosa Facção carinhosa É, tem um som muito louco do Baco, mano Quem não conhece Confere aí o som do Baco Que é GG Eu tô curtindo pra caralho, velho Comecei a ouvir o Baco E o Dionezis lá Dionezis 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 Chinaski, né Fez a música com ele Eu curti pra caralho Os meus caras, mano Facção Criminosa Criminosa Facção Criminosa Facção carinhosa, mano Criminosa, velho Que doença Facção carinhosa na missão Vamos que vamos Clambugadinha de granada aqui Já vou cruxando por aqui novamente O A tá aí Atacamos uma granada Mais uma granadinha aqui Opa Acho que ouviu um cheirinho aqui Vamos tacar aquele flashzinho aqui, ó Ver se chegou alguém Cara, esse flash Eu acho que só Só presta pra mim cegar, mano Que não cega ninguém Se colocar ele de flash Calmou Já vamos por aqui Acho que tem alguém aqui Ouvi alguém aqui Ai, caralho Arrubado Maldito Bora, hein Tá pegando ele por aqui, ó Ele vai pular aqui, ó Cadê? Ai, tá aqui, mal Nossa, mano Nossa, mano Aperta um tiro no cara, velho Tá de brinque, mano Ó, tem um sniper ali Maldito Cadê ele? Apareceu Ô, moleque Tá, mano Tá bom, hein Tá easy, hein Tô gostando de ver Vamos lá Nordeste, caralho Fela da puta Respeito do Nordeste Não é fazendo, não É comendo outra vez Que vira fenômeno Ô, Ronaldo Vem Avisa pro Ed Vamos lá, clã Chegue da cá Prefirezinho Cara, não vem ninguém aqui, mano Ninguém tá avançando aqui Oi Eita, cozão Ah, mano Só porque eu falei Que não ruxava ninguém O cara no chope Deu um pulo da Piroleta em cima de mim, cara Vê se tem um marrinho da hora Aqui pra nós Vou de doze, mano Vou de doze Vou colocar Cerberos aí E Cerberos Vamos ver o que dá De Cerberos Caralho, o Young já faleceu Só o Baco Só o Baco eixo do Bruce Vivo, hein, mano Olha o Baco Agora vai Aprenda a diferença Entre um Direction Direction E um só caminho Vamos colocar aqui E mandar essa frase Aqui pro Baco Baco, já tô com isso aí, mano Também joga PB, hein, velho Achei que ele só fazia Rap Mas o Baco também Tá jogando PBzinho maroto aí Vai lá, Baco Faz seu nome, Baco O moleque é o Baco Olha como ele vai O moleque é bom no Rap E bom no Point Branks, mano Point Branks Vai lá, Baco Facção carinhosa Na missão Vai plantar aí Quer garantir o round, hein Tá dando a vida mesmo, Baco Tá dando a vida mesmo, hein Já vai correr pro fundo ali Olha o ponte Daí não dá pra ouvir não, hein, Baco Daí não dá pra ouvir não, hein, cuzão Se o cara tiver defusando aí Você vai ser fodera Tá com 15 de vida, cara O Baco, vamos ver se ele vai ganhar o round, mano 15 de vida Se ele ganhar o round Ele é lendário Cadê o cara? O cara não vai defusar não, mano Já ganhamos, já ganhamos o tempo Não tem como O cara tá de sniper, mano Deu ruim pra ele Cadê, cadê? O cara correu Ué O cara correu, mano What the fuck, velho Bora, clã Vamos que vamos agora, clã Vamos de dozeira agora aqui Vamos ver se a gente consegue matar alguém de dozeira Cara, essa Cerberus, ela antes matava com um tiro de dual, velho Agora não mata com um tiro de dual Não sei porquê, velho Às vezes teca, mano Ai Nossa, esse cara me salvou, hein Valeu, brother Nossa, mano Achei que eu que tinha matado o cara, velho Bora, facção carinhosa Ó, tem um sniper ali Eu joguei uma do lado e uma do outro Vai, faleceu Não tem como ele escapar, ó Faleceu Não tinha como ele escapar, velho Joguei uma granada de um lado e a outra do outro, mano O cara parado na base aqui, ó Nossa, você vira, velho Deu um tiro de... 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 Cara, um tiro de Cerberus no peito do cara O cara não morreu, mano Um tiro de dual Cerberus, velho Tá trolando, mano Mais um vivo ainda, eu acho Cadê esse maldito? Cadê o cara, mano? É PIX, esconde agora, mano? Opa, tá no ar Cadê? 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 Tinha um no ar Tem mais um, né? Mais um, mano Cadê esse, mano? Cadê esse Baco? Baco eixo do Bluest Cadê o cara, mano? Achei Ah, Baco Ô, Baco Aí você... Não, Baco Aí eu vou dar de like lá no seu rap, Baco Aí não dá, mano Fala que são carinhosas na missão Vamos que vamos, clã Vamos jogar uma granadinha bugada Aqui tá com a duas agora Pra ver se a gente dá uma skill, hein Pra ver se a gente dá uma skill Vamos que vamos Vamos dash Ah, os caras tão me quicando, mano O cara falou zero, zero, ali Ah, não tá me quicando os caras, mano Vamos que vamos, clã Cadê? Cadê os caras, mano? Já morreu todo mundo WTF, mano? Ai Ai Caralho Quase que eu não... Ah, o cara tá parado aqui, mano De aqui, de aqui, de aqui Mais um, mais um, mais um Opa, tem aqui, hein? Tem aqui Calma Vamos que precisa passar a lambida, hein Passar a lambida, hein Tá aqui, miserável Lambida, lambida Lambida Ah, como assim, mano? Tá trolando, Brody Cara, pegou a facada ainda, velho Mas ele morreu antes, mano De pegar a facada, mano Não entendi isso aí, velho Mais um ainda, hein Cadê o maldito? Bem maldito Cadê o cara, mano? O cara O cara desiste do round, mano O cara vai guardar O cara vai achando que é CSGO E vai guardar Um próximo round, ué Bora, clã Não me... Certo, não me quica Não me quica Meu pai é GM Meu pai é GM Não me quica Meu pai é GM Vou banir todo mundo Caralho Granadinha aqui Vamos que vamos Caralho, cuzão Tô errando até as portas, mano Vamos lá, agora Vamos abrir esse bomb, clã Vamos abrir o bomb, clã Taxão carinhosa na missão Tirei Ah, moreu Não, pegou o tiro, não Morreu na pistolete Ah, mano Tô roubando tudo, velho Cara, a minha... Ah, olha isso, cara Tão roubando tudo, mano O que é isso? Facação carinhosa na missão, mano Deixa eu matar um, galera Por favor, galera Galera, eu quero matar só um, clã Deixa eu matar só um, mano Acabou, ué Ó, o barco ficou em primeiro, cara O barco achou do blues Galera, então é isso, cara Começa a curtir o vídeo O vídeo ficou, acho que... Não sei se ficou um pouquinho rápido Mas eu acho que ficou da hora o vídeo, cara Espero que você curtiu Se você gostou, já sabe Deixa aquele like, cara Que fortalece pra caramba Aquele like aí A presença do barco achou do blues aí Fortalece bastante o vídeo Não esqueça o like aí Pra quem não conhece O trabalho do barco achou do blues aí Cara, confere lá os rap dele Eu sei que não é ele Eu sei que é uma conta Eu sei que é o cara Colocou o nick dele aí Porque curte o cara Então é isso Valeu, falou Um abraço Até o próximo vídeo Fui, clã Tamo junto É nóis, cuzão